Ainda sobre os Correios, e eu fiz um pronunciamento sobre isso, os Correios em 2017 teve um lucro de R$ 667 milhões, estando entre as 100 melhores empresas de reputação do Brasil. Essa reestruturação pode chegar a 513 agências e pode chegar a demitir até 20 mil trabalhadores. Isso não podemos aceitar. Pelo que eu já estou acompanhando, várias agências no Acre podem fechar e demitir os nossos trabalhadores. Todo apoio aos servidores do Correio e não a privatização dos Correios. Muito obrigada.